E aí galera, tudo bem com vocês? Gravando mais um vídeo para o canal aqui, gravando o grupo. Aqui o nosso cliente tinha feito 347 dólares de lucro, que ele aumentou a meta dele. Meta da manhã, né? 347 dólares, ou seja, mais de mil reais em um dia. Aliás, mais de mil e trezentos reais, né? O Marco Aurélio aqui também falou que fez 5% da banca, hoje de manhã. Aí o Carlson aumentou a stake dele, por isso que ele está lucrando bastante assim. Também o tanto que ele está lucrando com o nosso robô, ele já deve estar com a banca de 5k, né? Estava na hora de aumentar a stake já. O Carlos estava meio preocupado e tal, com a sequência de loss que o robô dá, porque isso é normal. Só que esse robô não faz martingale. Martingale é você dobrar, tipo, você perdeu 1, o robô coloca 2. Você perdeu 2, o robô coloca 4. Você perdeu os 4, o robô coloca 8. Isso aí não tem quem aguenta, não tem banca que aguenta, né? Esse robô meu não faz martingale. Olha, por exemplo, você perde 1, ele coloca 1,40 na próxima, entendeu? Para recuperar. Aí eu falo para mim, Marco, você viu o vídeo que eu fiz ontem explicando? Você percebeu que não passou de 5 loss as duas vezes que eu operei. É só por bote na tendência certa. Aí aqui, galera, eu mostro onde eu fiz 95 dólares em segundos, porque eu também aumentei minha stake para testar. Eu coloquei uma stake de 50 dólares, vocês podem ver que é daqui para cima. Foram 5 entradas, 1, 2, 3, 4, 5. 5 entradas e o robô fez 95 dólares para mim. Eu mandei até um áudio aqui. Coloquei uma stake de 50 dólares para testar. O robô acertou a primeira. Veio um lucro de 47,65. Aí ele errou 3 seguidas. Está vendo o que é bom o robô não fazer martingale? Isso que é bom. Ele errou a primeira. A segunda ele aumentou para 60. Na terceira ele aumentou para 102. Olha lá, não faz martingale esse robô. Ele não dobra a aposta, entendeu? Aí acertou a quarta. Voltou 205. Ou seja, 95 dólares de lucro em 55 segundos, gente. 55 segundos. Cara, esse robô é muito top, é muito top. Bater a meta em 55 segundos. Quem não quer, né, gente? Lembrando que esse robô está na promoção de 1.300. Os primeiros 10 clientes eu estou fazendo por mil reais, gente. Está de graça, está de graça. Porque eu vejo muito bot gratuito na internet, que não vale bosta nenhuma. E eu vejo muito bot também que não vale bosta nenhuma, que está custando 5 mil reais, 2 mil reais. Aí não tem jeito, gente. A gente tem que comprar, tem que cobrar um preço justo. Entendeu? Esse bot aqui é um bot muito bom. Ainda mais operando da maneira que eu ensino, com os requisitos que eu faço, que é muito simples. Não tem nada de difícil. Com dois cliques você coloca o robô para trabalhar da maneira certa. Eu te adiciono no grupo do WhatsApp. Dô todo o suporte por apenas mil reais. Entendeu? E lembrando que a gente ganha em dólares, gente. Se a pessoa tiver uma meta mínima aí de 20, 25 dólares por dia, já dá mais de 100 reais por dia, cara. Para ganhar 100 reais por dia hoje, quem ganha? É raro a pessoa que ganha. Ainda mais nesse Brasil da gente. A galera que trabalha registrado, principalmente, que ganha menos ainda. Ganha um salário, um salário e meio, dá 20, 30 por dia. E se mata de trabalhar das 7 às 5 da tarde. Você entendeu? A gente está tendo essa oportunidade de ganhar dinheiro. Um dinheiro legal. Só mexendo no computador, mexendo no celular, por alguns minutos por dia. Você entendeu? Cara, isso não tem dinheiro que pague. Isso é um prazer enorme. E é isso aí, gente. Lembrando para vocês seguirem meu Instagram, que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo. Quem for adquirir meu robô já cria a conta na Binary. Eu vou deixar o link também na descrição do vídeo. Não se esquece de deixar o like. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os vídeos, tá bom, gente? Aqui a gente só posta conteúdo de qualidade. Não entra nada que não presta no meu canal. No meu canal só entra o que presta. Já ia falando bobeira. No meu canal só entra o que presta. Só entra o que tem valor. Vocês nunca vão ver eu colocar algum material, algum produto no meu canal que vai te dar prejuízo. Eu acho que isso já está claro, né? Que o meu canal já tem mais de um ano. Entendeu? Já tem um tempo bom. Desde o primeiro vídeo. E até hoje eu só tenho ajudado a vida das pessoas. E o principal. Cobrando um preço justo. Nunca quis explorar ninguém. Beleza, gente? Está esperando o quê? Vem lucrar com a gente.